Mariotto Albertinelli, pintor italiano do Alto Renascimento da Escola Florentina, seguidor da técnica do pintor Rafael, suas obras se destacam pelo volume, espaço e perspectiva, grande cor e uso da técnica fumato de Leonardo da Vinci. Entre suas obras, destacam-se as seguintes, a visitação da Virgem Maria Isabel, olhos sobre painel 1503, virgem em glória adorada pelo Santos Jerônimo e Zenobius, olhos sobre tela 1506, adoração ao menino Jesus, pintura 1515, o sacrifício de Isaac, olhos sobre madeira de Nogueira 1509, a anunciação, olhos sobre madeira de Choupo 1508, a tentação de Adão e Eva, olhos sobre madeira de Nogueira 1513, pai eterno e anjos, pintura 1512, tríptico no painel 1500, mais história ou vídeos de arte em meu canal. Próximo vídeo Lorenzo de Alessandro da Sanseverino